Olá, eu sou o Rubio Alecá, treinador de futebol, palestrante e escritor do e-book que você adquiriu Os Desafios e Treinadores de Futebol. E conforme prometido, conforme foi mencionado no vídeo que eu enviei para vocês, na hora que você adquiriu o teu e-book, eu vou te passar dois vídeos como bônus. Na verdade, não são dois, são três vídeos. Vamos corrigir isso para deixar bem claro. E esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou mencionar para vocês, vou passar algumas dicas de como criar relatórios de observação técnica e tática de equipes de futebol, de equipe adversária. E dentro disso, vou mencionar alguns outros meios de análise de desempenho, alguns softwares, algumas ferramentas. Porque quando eu ensinei minha carreira, eu sempre tive dúvidas na questão de como criar esses relatórios. Procurei algumas bibliografias, porque no início a gente não tinha muitas ferramentas na internet, não tínhamos softwares avançados como se existe hoje. Mas mesmo assim, naquela época, eu ainda fazia alguns tipos de relatórios, até escritos, que me satisfaziam, que de acordo com o momento necessitavam. E me atendiam naquilo que eu precisava. Mas nesse vídeo, eu vou te mostrar quais aspectos devemos observar em equipes de futebol, antes de fazer um relatório, e antes de se criar um relatório. E quais ferramentas e softwares de observação técnica e tática que existem hoje no momento, atual, para análise de desempenho. Bom, vamos comentar então os primeiros aspectos a serem observados. O aspecto número um seria observar os jogos anteriores, observar os jogos anteriores da equipe adversária. Observar, por exemplo, os resultados desses jogos, quais foram os jogos dentro de casa, quais foram os jogos fora. As últimas escalações da equipe adversária, as últimas escalações, se houve alterações ou não, se teve, por exemplo, algum tipo de mudança tática durante esses jogos, se teve, por exemplo, algumas modificações na estrutura da equipe, estudar, por exemplo, a estrutura da equipe, a organização tática da equipe, para depois se fazer um relatório mais detalhado. A formação tática de início de jogo, que seria um outro segundo, para um segundo aspecto ser observado. Se teve algumas alterações, algumas modificações durante os jogos anteriores, para você até se preparar. E um outro aspecto seria estudar a estratégia da equipe nos diferentes momentos do jogo. Por exemplo, diante de uma organização defensiva, como é que eles marcam? Se eles marcam com linha alta ou linha baixa, quais são os tipos de movimentação dos equilíbrios defensivos, em relação à bola, em relação aos setores do campo, enfim, como é que eles fecham os espaços. E aí, anotar os pontos fortes e pontos fracos. Um outro aspecto seria também observar a organização ofensiva. As movimentações, por exemplo, os passes, que tipo de passes são feitos nessas organizações? São passes de ruptura ou são passes de triangulação? As infiltrações, as jogadas de velocidade e as ultrapassagens? Se fazem muitas ultrapassagens? E que tipo de velocidade são usadas, por exemplo, nas jogadas de transição defensiva-ofensiva? No momento que eles recuperam a bola, quais são as movimentações nas transições ofensivas? Um outro aspecto a ser observado são realmente as transições, os tipos de passes e progressões, quais são os jogadores de velocidade mais acionados, quais são os setores mais usados, se é a direita, esquerda ou mais centralizado, se existe jogador que faz o pivô no ataque, quais são os jogadores que fazem a organização do ataque, as variações, por exemplo, de jogadas, observar todos os tipos no momento que eles recuperam a bola, no momento de transição ofensiva. Um outro aspecto é agora verificar a transição defensiva. Como é que eles se comportam quando eles perdem a bola? Como é que eles se reorganizam na questão de ocupação de espaços, após a perda da bola? Se eles fazem, por exemplo, reação após a perda? Em que setor do campo eles fazem reação após a perda, no momento de transição defensiva? Quais são, por exemplo, as movimentações da linha defensiva deles, se eles fazem, por exemplo, se eles retardam, ou se eles fazem, por exemplo, a proteção ao alvo, quais são os tipos de movimentação que eles fazem nesses momentos, enfim. E analisar os pontos fracos, para a gente poder fazer o nosso trabalho, o nosso treino, de acordo com os pontos fracos defensivos. E a gente vai buscar o nosso objetivo, que é o gol. O outro momento do jogo que nós temos que analisar também são as bolas paradas. As bolas paradas que determinam praticamente 60% dos jogos. Os jogos hoje são muito iguais, hoje, taticamente. E, geralmente, uma bola parada que são decisivos, são decisivos nos resultados dos jogos. A gente já sabe que são feitos estudos em várias Copas do Mundo, em vários torneios no nível internacional, que as bolas paradas são decisivas. Então, o que nós temos que observar nesses momentos das bolas paradas? São os escanteios defensivos, os escanteios ofensivos. As faltas laterais, dentro das cobranças laterais também, que hoje saem alguns gols depois de cobranças laterais. E observar os seus principais cobradores, o momento de faltas, as faltas laterais e as faltas frontais. E, inversamente, verificar os pontos fracos no momento defensivo. Quando eles estão se posicionando, por exemplo, um escanteio defensivo, uma falta defensiva lateral, uma falta defensiva, uma falta ofensiva no nosso lateral. E aí, fazer as anotações dos pontos fracos. Agora, vamos lá para o meu computador. E eu vou mostrar para vocês alguns relatórios e alguns softwares que são utilizados hoje para se analisar o desempenho das equipes. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, então, para o meu computador. Agora, vindo aqui para a tela do meu notebook, eu vou mostrar três tipos de relatórios de jogo. O primeiro é o iScout, que você está vendo aqui agora, do jogo Portugal e Espanha na categoria sub-17, no campeonato europeu, na UEFA, sub-17, no Azerbaijão, desse ano. E também, depois eu vou mostrar um outro relatório de jogo de um outro software chamado InStat. e também do Video Observer. Esse Video Observer é o que nós utilizamos, inclusive, com o nosso trabalho aqui da Seleção Brasileira Feminina Sub-20. Então, primeiro, o iScout, né? Vou mostrar aqui agora para vocês, né? Eu estou até utilizando aqui a tela cheia aqui, tá, pessoal? Porque vai ficar melhor para visualizar, tá? Então, aqui, ó, vou abaixando aqui, né? Aqui tem as escalações, né? Ali, inclusive, quem fez o gol, né? Os que, a parte tanto de Portugal como da outra equipe, né? Aqui, ó, as posições, né? Os titulares e os substitutos, né? Tanto de Portugal, né? Como da outra equipe também, da Espanha. Aqui, ó, a escalação, né? E os posicionamentos também, né? Da seleção espanhola, né? No 4-2-3-1, né? E aí, utilizado, inclusive, tem uma situação aqui, que está escrito aqui, que está demonstrando que é utilizado desde 0 a 90 minutos. Quer dizer, que não mudaram a forma de jogar. E aí, os relatórios de jogo, né? A posse de bola, né? Tempos por minuto, né? A posição média, né? O tiro de canto, né? Cruzamento livre. Então, essa é uma análise quantitativa, né? Uma análise quantitativa do jogo. E a construção, né? Por exemplo, os passes, né? Os passes longos, né? Passes para profundidade, os contra-ataques, né? As ações iniciadas, né? Pelo guarda-redes. O guarda-redes, né? Em Portugal, é o nosso goleiro, né? Os lançamentos pelo chão, o percentual pela direita, esquerda, enfim. As saídas de bola, né? As organizações de saída de bola, né? E as tentativas para o gol, né? Que seria a parte de organização ofensiva, né? Então, por exemplo, os chutes a gols, né? Quantos foram feitos fora da grande área, dentro da grande área. As ações de finalização, né? Os cruzamentos. E aí, na parte mais defensiva, também na organização defensiva, né? Os alívios, né? Que seriam as tiradas, né? Pelo chão, pelo ar, né? Seriam tirar a bola, né? Afastar da grande área. Recuperação de bola. As entradas, né? No último terço, que seria do posicionamento do campo, né? E faltas. Quantas faltas foram feitas perto da área. E aí vem o relatório, né? De cobertura territorial. Recuperação, onde se recupera mais bola, né? Dentro ali das divisões aqui, né? Do todo o campo, né? Onde foram recuperadas mais bolas. Tanto da parte de Portugal, como da parte de Espanha. E aí, um relatório individual. Quem recuperou mais bolas, né? E a perda da posse de bola. Aqui também, né? Quais foram os setores do campo onde cada equipe teve a perda da posse de bola. E aqui, ó. Seria uma cobertura territorial, né? As faltas cometidas. As faltas cometidas, né? Onde foram de cada equipe. Em qual parte do campo. E também uma análise individual. Quantitativa. Foras de jogo, né? Que seriam os... Os impedimentos, né? Quantos impedimentos foram, né? Aconteceram, né? Um fato interessante que foi só um de cada lado, né? Um para cada equipe. Aqui a cobertura territorial, né? Cruzamentos também, mais dentro dessa parte. Onde foram realizados os maiores números de cruzamentos. E individual também, né? Os passes em profundidade de onde foram feitos esses passes. A partir de onde foram feitos esses passes, né? O fato interessante é que Portugal faz um passe em profundidade mais próximo da área. E a Espanha não. A Espanha já é mais aquele passe mais longo. O passe de ruptura, nesse caso aqui. Eu tô ali mostrando ali, né? Então esse é o iScout, né? Os duelos, né? Os libres um contra um. Onde aconteceram os libres um contra um. Tem um iScout esse aqui, ó. Os duelos ofensivos, né? Onde foram... Onde aconteceram, né? Quem fez mais... Quem partiu mais no mano a mano, no um contra um, né? Aqui os defensivos também. Aqui as jogadas aéreas, os duelos aéreos, né? Então é uma análise bem, assim... É uma análise bem específica, quantitativa. Aqui, ó. Já vem já pra uma parte mais individual. Os duelos, né? Na verdade. Então é um scout, assim, bem completo. É um scout que te dá muita... Os gols, né? Os gols e os chutes a gols, né? Aqui você vê aqui que tem a divisão aqui dos tempos. É de 0 a 15 minutos, 15 a 30. 30 a 45. 45 a 60. 75 a 90. Se tivesse algum extra aqui, né? E aqui, né? Aqui foram os chutes, né? O primeiro chute, o segundo chute, né? Qual foi o tempo que foi feito. O gol, né? Foi feito. E aqui já é uma análise mais detalhada. Isso aqui é a equipe de Portugal, tá? E aqui já é uma análise mais detalhada. De onde foram esses chutes a gols, né? Então, assim, é bem interessante, né? Onde foi o gol, né? No caso aqui, no alvo, né? Fora do alvo, né? E interceptados. Interceptados não foram nenhum. E aqui é a posição do campo, né? A posição do campo, de onde saiu o chute. Então, assim, é uma análise quantitativa, assim, bem interessante. Aqui é da parte da Espanha, né? Chutou menos a gol, né? Aqui em Portugal. Então, em termos de eficiência, foi maior, né? Porque chutou menos. Onde saíram os chutes, né? Aqui os passes, né? Os passes, né? De jogador a jogador. Aqui é um passe, né? De quem para quem. A quantidade de passes de quem para quem. De onde saiu o passe e para quem foi o passe. Aqui da time da Espanha. E aqui já é uma parte mais individual. Menos jogados, né? Os gols, né? Se foram feitos os gols de pênalti, enfim. É uma análise bem quantitativa, muito interessante. Sabe que é aqui um relatório final. É um relatório mais declarativo, né? Descritivo. Mais detalhado. Vamos agora, então, mudar para o Instat. Vou até voltar um pouquinho aqui. Vou até voltar um pouquinho aqui e iniciar ele bem aqui mesmo. Tá? Um perdão. Peço perdão a todos vocês. É... O Instat, né? Aqui foi feita uma estatística da equipe do Barcelona, né? Do ano... Em um ano. De junho de 2014 a junho de 2015. Tá? Então, aqui, ó. Eles determinaram aqui, né? Os top 10, né? O que seria esses top 10? Os jogadores, né? Que fizeram mais... Por exemplo, os gols e assistências, né? Isso na parte de gols. Análise dos gols do Barcelona. Quem fez mais gols, né? Participação nos ataques de gols, gols perdidos. As dinâmicas do jogo, né? Dos gols. Aqui, ó. Já é uma análise mais de todos os jogos, né? Até aquilo que eu comentei no vídeo, né? Há pouco, né? Dizendo que, né? Pra você observar os jogos anteriores, né? Então, aqui eles fizeram, assim, uma análise jogo a jogo, né? Aqui é o Bar de Munique, Barcelona. Atlético de Madrid, Barcelona, enfim, né? As formações, quem jogou, né? Quantos minutos jogaram, né? Aqui já é um detalhe, já, né? Da eficiência dos ataques, né? Por exemplo, os passos precisos, chutes a gols, né? Os dribles, né? Vou até mostrar aqui pra vocês. Os passes chaves, né? Os precisos, né? Enfim, né? Que saíram os gols. Os pênaltis, né? Onde foram batidos os pênaltis. Nas expulsas de bolas no ataque, quem teve mais sucesso, né? E as médias dos ataques. É um fato interessante, né? Que o time do Barcelona ataca muito pelo meio, né? Muito centralizado. E em termos de eficiência, né? Aqui a parte, né? De eficiência dos ataques do adversário, né? A disputa de bola na defesa, os desarmes. Aqui já é uma análise da parte de organização defensiva, né? Então as interceptações, né? Nessa parte aqui. As lutas mano a mano, corpo a corpo, né? Disputa de bola na defesa com sucesso. Os desarmes com sucesso, né? E já vai mostrando, né? Os pênaltis, né? Defendidos, né? E também, a gente vai também agora analisando também jogador a jogador, né? Nos jogos, né? O que que eles... Quais foram, né? As eficiências deles, né? Então tem aqui jogo a jogo, né? Quantos jogos participaram? Quantos minutos participaram? Enfim, né? E aqui já é uma análise mais... Uma análise mais de estatística das equipes, né? Jogo a jogo. Então foi assim. Esse é o... O Instat. É um outro software muito interessante. O próximo que eu vou mostrar pra vocês é o que nós utilizamos Na Seleção Brasileira Feminina Sub-20, tá? Aqui é um relatório, né? Feito pelo Video Observer, né? Pelo software Video Observer, né? Então aqui tem as informações, né? De chutes, né? A favor e contra também, né? É um jogo que nós perdemos pros Estados Unidos. Quem fez, quem foram as que finalizaram mais na nossa equipe. Esse jogo foi um jogo muito atípico, né? Os... Aqui, na verdade, né? Os tiros... Aqui também os tiros de cantos, né? Os escanteios, né? Quem foram os batedores, né? Quem fez... Bateu mais escanteio. Aqui também... Já dá também um detalhe também da parte de... De formação, né? Aqui já é uma situação mais de... Uma situação mais de jogadores que sofreram mais faltas, né? Aqui fora de jogo, né? No caso, impedimento nenhum. Cartão amarelo, quem recebeu o cartão amarelo. Cartão vermelho, as faltas ofensivas. As faltas defensivas, né? Quem é que sofreu mais falta, né? Também as faltas sofridas. Essa aqui é uma análise da nossa equipe, tá? É... Aqui embaixo, na parte de baixo, são os cruzamentos, né? Quem fez mais cruzamentos. Aqui, o detalhe mais dos passes. Da onde foram feitos os passes. Aqui, já um detalhe mais de tiros de meta, né? Pontapés de balizas ali, né? Porque isso aqui é tudo feito em português e Portugal. Lançamento lateral, né? O que mais lançaram é lateral. Interceptações, desarmes e recuperação. E os pontos do campo. E as perdas de bola. Quem é que perdeu mais bola também, né? Nesse caso aqui, né? Quais jogadores que perderam mais bola? Bom, então, pessoal. É isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, né? Que isso é muito interessante. Que eu prometo que eu vou responder. E fique atento aos seus e-mails, né? Porque eu vou estar mandando mais vídeos para você. Fique atento. E até o próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.